Música 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 Eu te desejo, como somos, de uma sociedade, esperta e esperta, eu te arranco, no meu serpento, Como já fiz, com outras de rádio, só faço isso, pelo meu ento, só faço isso, pelo meu orgulho, E pra mostrar, pra você, e para mim, que você é mulher, 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 e para mim, que você é O que é isso, cara? É uma satisfação enorme estar aqui hoje. O que é isso, cara?